Muito bem, vamos iniciar o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Lembrando que você pode acompanhar também pelo canal do YouTube, no Márcio Giruá. Aproveite e faça sua inscrição, porque é de graça, não custa nada pra você. Você fica sempre bem informado de tudo que acontece aqui em Giruá e também na nossa região. Na área da segurança pública, no esporte e muito mais, tá bom? Faça a inscrição, é de graça, não custa nada. Deixa seu sinal de joinha também, muito legal. E aí você, depois que fazer a inscrição, pode acionar o sininho, porque aí no momento que nós postarmos um novo vídeo no canal, você vai receber uma mensagem, também de graça, e você vai poder então acompanhar a hora que você puder, tá bom? Vamos lá então para as informações na área da segurança pública. Olha só, infelizmente ontem à tarde teve uma tentativa de suicídio em Giruá, né? A gente, inclusive, se surpreende quando acontecem essas informações, né? Um jovem empresário de Giruá, tentou suicídio, então, neste domingo, em torno das 13 horas e 45 minutos, quando as informações repassadas é que o mesmo se deu um tiro no peito, aproximadamente na altura do tórax. Ele foi socorrido pela SAMU e foi conduzido até Santa Rosa. E, segundo as informações, o quadro de saúde do jovem giruaense é estável. Então, o fato ocorrido ontem, no início da tarde, né? Em torno de 13 horas e 45 minutos. Então, o jovem giruaense aí realizou uma tentativa de suicídio. É surpreendente, né, pessoal, que nos últimos tempos, o que vem acontecendo em Giruá com relação à tentativa de suicídio. É surpreendente, é surpreendente. A gente fica até triste com esses fatos que acontecem, né? Somente esse ano, quantas pessoas já realizaram suicídio, né? E agora, infelizmente, esse jovem realizando essa tentativa de suicídio, dando um tiro no próprio peito. O fato ocorrido ontem, neste domingo, então, às 13 horas e 45 minutos. As informações que foram repassadas para nós é que o quadro dele é estável, está hospitalizado em Santa Rosa. Olha só, vamos para outra informação, no nosso plantão policial, também aqui de Giruá, onde o posto São Jorge foi alvo de vandalismo, agora pela manhã cedo, hein? Madrugadinha, nessa madrugada. De segunda para terça-feira. Então, nessa madrugada, o posto São Jorge, que é localizado aqui na esquina da Avenida Pento Gonçalves, com a Rua Emoré, foi alvo de vandalismo aí por volta das 4 horas e 30 minutos desta manhã. O pessoal que está acompanhando pela nossa live conseguiu verificar as imagens ali, né? Um homem de posse de uma marreta, olha só. Um homem de posse de uma marreta arrebentou, então, um dos vidros centrais do posto e adentrou no posto São Jorge, realizando furto de valores ainda não divulgados. As câmeras de segurança flagraram a ação do miliante, que estava com o boné, e que veio pela Rua Emoré, na direção da Taídes Pacheco Martins, até a Avenida Vendo Gonçalves. Então, ele veio nessa direção. As câmeras flagraram no momento que esse rapaz chegou a pé. A gente não vai passar mais detalhes ainda, porque a polícia civil vai investigar a situação, tá? Para verificar, então, a questão das imagens, tá? Mas a informação é que ele veio, então, na direção da Rua Taídes Pacheco Martins até a direção ao Bento Gonçalves, nessa direção. Então, o pessoal poderia entender aqui do bairro Santa Fé, em direção aqui ao centro, ou da rádio alternativa, em direção ali ao Diego Motros, nessa direção, então, que veio semelhante. E ele estava, então, portando aí uma marreta, portando uma marreta, e acabou, então, aí estourando o vidro. O vidro, inclusive, é bastante grosso. O vidro ali é grosso, em torno de, acho que, de 9 a 10 milímetros. E o miliante acabou entrando dentro, então, retirando alguns valores que ainda não foram divulgados, né? Alguns dias atrás, o posto, ele também foi alvo de uma tentativa de furto, hein? Entretanto, foi com chutes, mas não teve sucesso na questão aí de... de estourar o vidro. Agora, dessa vez, esse miliante acabou estourando, então, com uma marreta. Uma marreta. Infelizmente, dessa vez, além do grande prejuízo patrimonial, do patrimônio particular, o miliante, então, chegou ainda a levar uma quantidade em dinheiro que não foi divulgado. As imagens de seguranças, elas já estão de posse na Polícia Civil aqui de Jiroá, que já está investigando, nesse momento, este fato, para tentar identificar o miliante, que acabou, então, causando um grande prejuízo, então, nesse posto São Jorge, que está localizado aqui na esquina da Bento Gonçalves, com a rua Aymoré, né? Lamentável isso acontecendo em nosso município e esperamos que a Polícia Civil logre sucesso para tentar identificar este miliante que acabou, então, aí, causando esse dano, esse vandalismo aí no posto São Jorge, aqui em Jiroá. Outra informação também que chegou para nós, só que não foi uma informação precisa, que ontem, ontem, no final da tarde, houve um acidente também, aqui em Jiroá, na Avenida Bento Gonçalves, próximo ali ao Trevo, tá? Onde envolveu-se uma bis e um outro veículo que o pessoal não conseguiu identificar. Mas não tem muitos detalhes com relação a esse acidente que ocorreu, então, ontem, na Avenida Bento Gonçalves, no final, então, da tarde, no final da tarde, em torno, aí, acho que de 5, 6 horas da tarde, aqui em Jiroá. A informação que foi não ser repassada, inclusive, quem estava, então, na bis, era um homem, acabou, então, esfolando o queixo, neste choque que aconteceu, então, entre uma bis e um veículo, aqui na saída, então, de Jiroá, na Avenida Bento Gonçalves. Vamos para mais informações, então, no nosso plantão policial desta terça-feira. Olha só, um jovem de... um agente penitenciário, um agente penitenciário, é... agente penitenciário administrativo, está desaparecido aqui em Santo Ângelo. Então, a gente, ele... o nome dele, então, Rogério Gasola Leite, está desaparecido desde a última quinta-feira, dia 16, aqui em Santo Ângelo, de acordo com os familiares. Ele estava na escala de serviço na sexta-feira, dia 17. Mas, segundo informa a instituição, ele não compareceu nessa data ao seu trabalho, ao local de trabalho. Na quinta-feira, dia 16, ele deixou a sua residência dirigindo um veículo saveiro de cor branca, registrado na cidade de Passfundo, a placa, né? A placa AZR-6755, sendo que, na oportunidade, vestia bermuda e camiseta preta e também chinelo. Está desaparecido, então, um agente penitenciário administrativo, aqui no município de Santo Ângelo. Então, se alguém souber com qualquer informação, pode ser dirigido ao telefone, então, aí, com familiares, pelo 54-99-34-4768. 54, prefixo, 99-34-999-34-4768. Ou, até mesmo, ligar, então, para a Brigada Militar, pelo 190. Olha só, um jovem, um jovem de 20 anos, está desaparecido nas águas do Rio Ijuí. Então, um jovem de 20 anos, acabou, então, desaparecendo nas águas do Rio Ijuí, na tarde deste último domingo. O jovem se afogou na prainha de Roque Gonzalez. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas prosseguem por um período, aí, quando cessa a retomada pela manhã. À noite, eles param e retomam pela manhã, né? Em razão da visibilidade. A identidade do jovem ainda está preservada, né? Então, é a informação de que um jovem de 20 anos está desaparecendo nas águas, aí, do Rio Ijuí. Pessoal, Brigada Militar prende dupla de assaltantes na noite de ontem, em Santa Rosa, né? Os policiais aí do... Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Áreas de Fronteira, então, acabaram realizando, então, a prisão de duas pessoas. Então, diante das informações, inclusive, esses autores da ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial no município de Horizontina. E se estariam se deslocando, então, em direção a Santa Rosa, né? Então, diante das informações, os policiais realizaram patrulhamento nas vias de acesso ao município, quando uma guarnição deparou-se com o veículo Voyage de cor branca, utilizada no roubo. Os policiais realizaram a abordagem do veículo e a prisão de dois indivíduos. Na ação, foram apreendidos os dois celulares, uma faca e 376 reais com 90 centavos. Os homens foram recolhidos pela vítima, pela... reconhecidos pela vítima, sendo presos, então, em flagrante, encaminhado à delegacia de polícia. Olha só, jovem de 23 anos morre e outras duas pessoas ficam feridas após carro bater em vaca. Então, acidente envolvendo um carro de passeio que bateu uma vaca, deixou uma pessoa morta e outras duas pessoas feridas na madrugada, então, desta segunda-feira. O acidente ocorreu na BR-285, em Santa Bárbara do Sul, por volta das 2 horas e 30 minutos. Um veículo Honda Civic, de cor branca, placas de Santa Bárbara do Sul, trafegava pela rodovia, quando no quilômetro 388, adigiu uma vaca que estava sobre a pista. Com a forte colisão, o carro acabou, então, saindo da pista. Três ocupantes que estavam no carro foram socorridos com vários ferimentos, mas, infelizmente, a jovem Débora Lis Cristo Rausten, de 23 anos, morreu enquanto estava sendo socorrida pelos bombeiros de Panambi. Gilberto Matheus Camargo, de 39 anos, e Bárbara Gisela Oliveira, de 28 anos, os outros ocupantes do veículo foram encaminhados ao Hospital Santa Bárbara Beneficiente e depois transferidos para o Hospital São Vicente de Paulo de Cruzalta. Olha só, um homem é morto com um tiro neste domingo, em Ijuí, né? Um homem, então, foi morto com, pelo menos, um disparo de arma de fogo no início da manhã de domingo, em Ijuí. O crime ocorreu em um mercado localizado na Avenida Coronel Dico. De acordo com as informações, Ismael Rebelo de André, de 47 anos, foi vítima de um tiro no pescoço e morreu no local. Ele residia no bairro colonial, em Ijuí, mas era natural de Três Passos. O autor seria um indivíduo com quem teria ocorrido um desentendimento na noite passada, em uma confraternização. A brigada militar já tem o suspeito para o crime, mas ainda não houve prisão. Olha só, hein? Um filho mata o pai com um golpe de faca em Campo Novo. Então, a polícia civil, juntamente com a brigada militar, em ação conjunta, prenderam em flagrante um indivíduo imputável na cidade de Campo Novo, suspeito de matar o seu genitor com um golpe de faca. Do apurado, o indivíduo, então, foi autuado em flagrante, com um incurso pela prática de infração penal tipificada, na tese no artigo 121 do inciso 2. Após o suspeito, foi encaminhado, então, ao presídio estadual de Três Passos. O fato ocorreu na rua Rodolfo Rospide, em Campo Novo, na residência em que moravam o autor e a vítima. Que coisa, hein? O filho matou o próprio pai com um golpe de faca no município de Campo Novo. É os fins dos tempos mesmo. Então, são essas as informações na área da segurança pública do plantão policial da Rádio Alternativa do Bom Dia Cidade. Lembrando que daqui a pouquinho você pode conferir no canal do YouTube lá no Márcio Giroirão. Música